Música Nesta terça-feira foram confirmados mais três casos de covid-19 em vertente do Lério, aumentando para 18 o número de casos confirmados no município. Dessa forma, o Boletim Epidemiológico de hoje apresenta 18 casos confirmados, 4 casos em isolamento domiciliar, 13 casos recuperados, 3 casos suspeitos e 40 casos descartados. Vale lembrar que a Prefeitura tem executado ações integradas para o combate ao coronavírus. A fábrica da Chineray em Pernambuco completou nesta segunda-feira, cinco anos desde sua inauguração no Complexo Industrial Portuário de Suape. A expectativa é de fechar este ano com o crescimento em relação ao ano passado, passando de 18,9 mil unidades produzidas em 2019 para uma estimativa de 30 mil até o final de 2020. A suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino aqui em Pernambuco, que acabaria nesta terça-feira, foi prorrogada até o dia 31 de julho pelo governo do Estado. Em nota, o governo afirma que a Secretaria de Educação e Esportes está trabalhando na elaboração de um plano para a retomada das atividades presenciais, que inclui um protocolo com diretrizes específicas para a educação, observando todas as recomendações pedagógicas e sanitárias. Para você, uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto